O vídeo de hoje vai ser sobre um vídeo que na verdade eu nunca fiz aqui no canal Porque eu compro coisas assim lá de fora, sendo que demora Então eu esperei chegar algumas coisas, esperei um pouco pra chegar mais coisas Pra poder fazer o vídeo Que é o vídeo de recebidos do AliExpress e de uma loja chamada Shoes Que é de roupa, tá? Que eu fiz a minha primeira compra E aqui eu vou dizer pra vocês como é que foi, o que eu achei Mas só pra começar, eu tô com esse colar aqui lindo de uma loja que eu comprei no shopping Acho que é da Meet, não sei, depois eu mostro Depois eu confirmo pra vocês qual é a loja E ele é um tigre, uma onça, não sei É muito lindo E o batom é o que eu fiz a resenha Que é esse aqui, que é o da Queen, tá? Que é bem rosa E é o número 3 da Queen, tá? Pra quem não assistiu o vídeo, eu vou colocar aqui embaixo o vídeo que eu faço Que eu fiz da resenha desses batons aqui Pra vocês poderem saber melhor como é que é Bom, então vamos pra parte que é essa Vamos lá pros meus produtos Não tem muita coisa Tem no total 5 coisas 4 produtos do AliExpress E um produto da loja que eu falei pra vocês Bom, eu vou começar pelo esse pequenininho aqui É claro que eu já abri tudo, né gente? É, mas assim, eu vou botar aqui dentro das caixas pra eu mostrar Bom, esse pequenininho aqui que tá também pra fora É, tem o maior tempão já que eu cheguei Que eu pedi, desculpa Eu nem lembrava dele quando chegou Aí eu até achei estranho, né? Porque pequenininho assim Eu falei, ué, não é capa de celular Aí quando eu tirei, é um carregador pro iPhone No iPhone, no iPhone 4 Eu pedi roxinho Ele é bonitinho Tem tanto tempo que eu pedi Sabe que eu só tô usando essa parte aqui do adaptador Porque essa parte aqui do cabo não tá funcionando Então, ou seja, demorou pra venda e veio ruim Bom, então foi isso que chegou Eu não me lembro o preço Mas eu vou deixar aqui embaixo pra vocês Contra o que foi o preço Link também, quem quiser comprar E foi isso Foi esse carregadorzinho aqui Eu acho sim que foi do AliExpress Se não foi, foi do Ebay Eu não sei, eu acho que foi Eu vou ter certeza Eu coloco pra vocês o link do vendedor E o valor pra vocês poderem saber Aí eu vou ter certeza se é do AliExpress ou não Bom, o segundo item É esse aqui Como você tá vendo aqui do AliExpress E é a capa de celular Pro iPhone 6 Gente, eu ainda não tô com o iPhone 6 Mas eu vou comprar Em breve, gente Eu já tô começando a comprar capa Gente, essa capa é linda Eu sei que eu não vou achar por aqui Ela é do filtro dos sonhos Do filtro dos sonhos Todo branco Pro iPhone 6 E ela é de muito diferente Por isso que eu falei assim Eu vou comprar aqui Porque se eu for deixar pra comprar Por aqui Eu não vou achar Porque ela é diferente E foi muito baratinha também Eu vou mandar aqui o preço pra vocês E o link Pra quem quiser comprar Tá? Bom, o que chegou aqui Já tem um tempinho É... Foi uma outra capa do iPhone 6 Ela já tem um tempo Só que aí eu não mostrei Porque eu tava esperando chegar mais coisas Pra poder mostrar várias coisas juntas logo, né? Pra não ficar mostrando duas coisas Três coisas só Desculpa, voltei Eu me exal... É... É... Ausentei um pouco Porque eu tô muito esfriada Então eu fui tossindo Eu tossi aqui na frente de vocês, né? Que é super sem... É falta de educação, né? Bom, então Eu tava falando dessa capa aqui Outra capa que eu pedi do iPhone 6 Que é essa aqui Que é da Branca de Neve Aí quando eu coloco o celular Ela fica segurando a maçã Da Apple, da iPhone Pra iPhone 6 também Foi bem baratinha E... Na primeira iPhone 6 que eu pedi Aí depois logo chegou essa aqui Que veio bem rápido as duas, tá? Então eu não tenho celular E eu já vou comprar Eu vou pegar em breve Então eu já tô comprando já as capas Inclusive quando eu comprar o celular Eu vou fazer aqui um vídeo Mostrando ele Tudo direitinho Bom, a outra coisa que chegou Aqui Que parece na verdade uma caneta Enrolando Eu achei que era caneta Vira vídeo na caneta Não lembro Mas quando eu abri ele Eu se lembrei É um pincel Pincel de blush De pó Sei lá Eu não sei pra que eu vou usar ele Acho que eu vou usar ele pra Pra base Porque pra pó Pra blush na verdade De pó, tudo faz Eu comprei Que é esse aqui Da Macrylan Gente, eu adoro os pincéis da Macrylan Sei que ele vai fazer comercial Já fazendo Gente, eu amei Eu fiquei apaixonada por esse pincel Porque ele é lindo Ele é branco aqui Aqui ele é rosinha Ele é macio Entendeu? Eu amou Eu tô apaixonada Aí tá aqui Aí é Love Macrylan Coraçãozinho E embalagem super fofa Então esse aqui Que ele veio Eu devo comprar pra pó Deve usar pra pó Pra base Mas assim Muito bom Foi bem baratinho Eu acho que não chegou nem 3 reais E eu vou deixar o preço direitinho Pra vocês saberem Tá? Bom Agora a principal A mais importante Que é que eu amei Que foi a blusa Que eu tava esperando Da loja chamada Shoes Shoes Eu não sei Se eu tô pronunciando certo Shoes Não sei Lembra muito A pronúncia de Shoes Que é sapato em inglês Mas é Shoes O nome da loja É com C-H-O-I-E-S Shoes E eu pedi essa blusa Com a blusa aqui Que tá aqui dentro Que eu vou mostrar E foi 13 dólares e 90 Essa eu tenho certeza De quanto foi E pra cá Vem um pouco cara 13 dólares e 90 Eu pedi Na hora que eu pedi O dólar tava muito alto E continua alto Então ela saiu a 46 reais Então foi cara Mas enfim Aqui tá Aqui você pode ver direito O nome da loja Mesmo que aqui Aqui pra mim tá ao contrário Mas é pra vocês Deve estar direitinho C-H-O-I-E-S Shoes Ela vem nesse saquinho Aquele saquinho Que faz assim Abre Ele depois fecha Então assim Vem super bem Bem feito Bem Assim Amazenada Tudo bem bonitinho Aí abrindo Tem a blusa Blusa florida Eu vou deixar aqui do lado também Ver se eu consigo colocar A foto da blusa Tamanho real Porque pra mostrar aqui Vai ficar um pouco ruim Né Por causa do vídeo Mas gente Ela é assim Ela é tipo ciganinha Você coloca ela Aqui o colo Fica aparecendo E ela tem essas mangas Aqui no final Ela é bem larguinha A manga grandinha Gente Ela fica linda no corpo Ela tem aqui a etiqueta Da loja Da própria da loja Shoes Eu pedi no tamanho L Que é largo Que é G Aqui pra gente no Brasil E gente Linda Eu adorei a qualidade dela Muito boa Tem um forro Aqui por dentro Muito bom também Tem que ter no caso Porque é uma blusa Transparente Que aí não dá pra vocês Verem direito o tecido Mas é Um tecido Assim Meio fino Então tem que ter mesmo Um forro Pra não ficar aquela coisa Assim Muito Sei lá Transparente demais Então Assim Linda A qualidade é ótima Já saia até com ela E tudo E assim Super adorei E outra coisa também Que me impressionou Nessa loja Foi que chegou muito rápido Eu pedi ela No começo de maio Acho que foi E agora Já no final de junho Ela já chegou Então assim Menos de Um mês e pouquinho Demorou pra chegar Um mês Mais de semana Por aí E pra uma compra internacional É pouca coisa Porque geralmente A gente espera uns Dois Três meses Pra chegar E ansiosa E aí Chegou Eu já fui direto No Correio pegar Porque aqui A gente tem um Probleminha Bem chato Com o Correio Então Se quiser pegar Sua entrega Tem que ir lá pegar Porque senão Você Enfim Eles nunca entregam Demoram um Ótepão Pra entregar Bom Aí eu queria também Falar aqui Do já que eu falei De pincel Do pincel da Macrylan Esse aqui Comprei E eu também tive Comprando esse estojinho Aqui com Todos os pincéis Tem pincel Pra tudo que a gosto Tem pincel Pra as brancelhas Tem pincel Pra Brush Ou pra pó Tem pincel De boca Pincel De Como é que fala De sombra Tem pincel De tudo que a gosto E foi trinta reais Fazendo uma propagandazinha Básica da Macrylan Porque são pincéis Que eu tô assim Amando de paixão Pretendo eu comprar Mais alguns Outros Outros mais E esse aqui Foi dez e cinquenta Que eu comprei Bom gente Então esse foi o vídeo Foi sobre os recebidos Eu pedi mais algumas Coisinhas E quando chegar Quando eu tiver Um bom número De coisas Eu faço um outro vídeo Pra poder fazer Com várias coisas Porque não tem graça Fazer um vídeo Só com dois itens Eu acho melhor Eu esperar um pouquinho E quando chegar Eu mostro pra vocês As coisas E vou deixar aqui Embaixo o link De tudo que eu pedi Eu vou tentar Tomara que eu consiga Botar aqui de tudo Pra vocês E com preço E é isso Obrigada por vocês Terem assistido o vídeo Se vocês gostaram Vocês curtam Se inscrevam no canal Pra ver mais coisas O meu canal é novo É simples Sou nova nisso E espero que vocês me ajudem Bom Então é isso Muito obrigada Por terem assistido E até o próximo vídeo Beijão pra vocês Beijão pra vocês